Hoje o vídeo vai ser bem legal, a gente vai conversar sobre madeiras, eu fui em um lugar na estrada, então em beira de estrada encontrei algumas madeiras, fiz um vídeo lá nesse local pra vocês, é uma forma de tentar incentivar e facilitar o cultivo de vocês, vou aproveitar o incêndio e vou falar um pouquinho sobre madeiras, tá bom? E também vou falar um pouco de organização, algumas coisas aqui do orquidário, talvez um pouco de genética, vamos ver como que vai fluir o vídeo e isso daí vai ser bem legal pra todo mundo, beleza? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do Diário das Orquídeas. Antes da gente entrar no tema do vídeo, conversar sobre tudo isso que eu me propusse pro vídeo de hoje, eu queria explicar um pouco pra vocês, todas as vezes que a gente faz um vídeo é algo muito intrigante, porque é um texto que eu tenho que fazer, então eu paro, penso, elaboro o script do vídeo do dia e sei o que eu tenho que falar pra vocês. Mas é metamórfico, porque quando a gente começa a falar, o assunto vai fluindo, os pensamentos vão girando, a gente segue aquela linha de raciocínio, aquele esqueleto que a gente fez, mas muitas vezes a gente passa por outros temas. Então, quando eu pensei o vídeo, já pensei um tema e agora já tá aparecendo outros, então a gente vai conversando, porque eu acho que vai ser bem legal pra vocês. A ideia inicial do vídeo era só falar sobre madeiras, mas aí eu já pensei também em falar alguns outros temas, que é isso que a gente vai passar aqui pra você. Primeiramente, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Garioli, sou aqui de Anchieta, no Espírito Santo, capixaba, né, do Reduto das Orquídeas aqui, um estado maravilhoso para as orquídeas, se você é um amante de orquídeas, venha visitar o Espírito Santo. Tem muitas exposições de orquídeas, em maio, por exemplo, já tem uma, segundo semestre tem muitas exposições, então assim, tem muito tema legal chegando também. Galera, é o seguinte, hoje eu tava transitando por um lugar, né, numa viagem que eu fiz aqui pra perto, e na beira da estrada, eu percebi que tinha muita madeira que foi cortada, que cortaram, né, então tinha muita madeira largada, um pouco jogaram, um pouco acabou ficando caída ali e largaram, na beira da pista. Então, eu parei com o carro, fiz uma filmagem e eu queria mostrar pra você aí agora. Aí galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, sorte é isso aqui, eu tava passando aqui, ó, tudo sanção do campo cortado, os troncos já tudo no tamanho direitinho, dá pra levar, é, tronco grande, então, é só a gente colocar no carro, ó, e levar, dá pra gente aproveitar bem lá em casa, eu corto de novo e é só sucesso, beleza? Agora a gente vai recolher um pouquinho aqui e continuando o vídeo aí, valeu! Continuando aqui, ó, olha a quantidade de sanção que foi cortado, lá pra dentro, ó, é puro sanção. Então, pra quem gosta de cultivar sanção, procure esses locais assim, sempre você vai encontrar um lugar que tá sendo podado, ou que foi corte, enfim, você pode aproveitar alguma coisa sem gastar, poder ter seu cultivo adequado aí. Viram? Isso é uma coisa que acontece com frequência aqui, eu acredito que isso também possa estar acontecendo na sua região, basta você passar, acompanhar. Uma dica que eu sempre dou é o seguinte, ó, onde eu passo aqui na minha região, que eu sei que tenha a madeira do vídeo foi sanção do campo, ou sabiá, né, pra algumas regiões, todo aquele lugar, aquele lugar que eu sei que tem, eu sempre fico monitorando, então, vou dar um exemplo, eu vou pra uma cidade vizinha minha aqui, que é Guarapari, eu sei que nesse trajeto existem vários trechos que tem sanção do campo, então, todas as vezes eu passo e reparo, muitas vezes eu passo e percebo que houve uma poda, e foi o que aconteceu hoje, houve uma poda drástica, aquilo ali, pessoal, tinha assim, seis metros de altura de árvores, né, bem, bem mesmo desenvolvido, então, vocês viram aí, fizeram uma poda bem drástica, bem radical, muita madeira ficou largada, o que eu fiz? Parei, né, fiz o vídeo, mostrei pra vocês, e essas madeiras, muitas vezes, é de fácil acesso pra você, você vai, ao invés de ter que comprar, você já tem ali disponível, enfim, é uma coisa bem legal, é uma dica que eu quero passar pra vocês. Já fiz um vídeo aqui no canal, em que eu falei pra galera o seguinte, e eu quero passar esse conteúdo pra você da seguinte maneira, é, muita gente me pergunta, se ele é onde eu encontro café arábica, onde eu encontro sanção, onde eu encontro peroba, pessoal, relaxe, é, encontre, utilize aquilo que é de fácil acesso pra você, se você mora no Nordeste, talvez o Cajá vai ser mais fácil pra você, né, é, aqui no Sul, aqui no Sudeste, o sanção do campo, que já é muito difundido, né, ou sabiá em outras regiões, maçaranduba em algumas regiões também, é uma madeira boa, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, você vai ter que analisar aquilo que é de fácil acesso pra você, que você vai conseguir cultivar, que não vai ter dificuldade aí, e que não é tão custoso, porque as orquídeas, se você tiver um cultivo bom, elas vão se adaptar, obviamente que existem materiais que elas preferem desenvolver muito mais, mas, né, quando você não consegue fazer o excelente, que faça pelo menos o bom, tá bom? Eu me proponho sempre a fazer o excelente, mas naquilo, na medida do possível, sempre, beleza? Então, cuidado com isso, porque às vezes você vai estar gastando, se dispondo, fazendo um monte de coisa, sendo que tem outras opções, né? É, ponto, falamos sobre madeira, mostrei pra vocês aí, mais uma dica. Outra coisa que eu quero falar, continuei hoje aqui, né, deixa eu só virar aqui pra mostrar pra vocês, a organização, ó, como que já diminuiu bastante aqui, galera, ó, vocês olhem aí um vídeo uma semana atrás, vocês vão perceber isso daqui, ó, não tinha nada, tava tudo embolado, então, ó, bem legal, já começou a Valkyria Ancerulha, bem aqui, ó, opa, aqui, bem aqui, ó, vendo? Já tá aqui, né, já botei vídeo dela no Instagram, se você não tá acompanhando, e olha só, já coloquei aquilo tudo ali, aqui, acabaram os cachepôs aqui em casa, por isso que a gente vai dar um tempo aqui, peguei algumas plantas que estavam embancadas, pendurei plantas adultas, olha, pessoal, ó, tá vendo? Tudo isso aqui são aclândes, ó, tem várias plantas lá atrás, tem planta com botão, aqui tem planta com botão, tudo isso daqui a gente vai começar a ver, Floor, e isso é muito legal, gosto bastante desse, desse alinhamento aqui. Uma coisa que eu quero passar pra vocês é isso aqui, ó, mostrar isso aqui, ó, mais um resultado de prestas, hoje eu até joguei no Stories do Instagram, que tem saído muito bonito, só prestas tipo, todas de primeira floração, que estão apresentando excelente qualidade, então, tô gostando muito desse cruzamento, é, parabéns aí, o nosso amigo Samir foi sorteado essa semana, quando eu joguei no Instagram hoje, a foto dessa planta, o Samir me chamou no WhatsApp, essa planta eu ganhei uma irmã, falei, foi uma irmã, né, então, parabéns, enfim, a gente tem também muita planta aí, é, que vai florescer daqui pra frente, e fiquei feliz que o sorteio, né, é, tem sido novamente um sorteio de plantas de qualidade, tanto que a irmã dessa planta, já mostrei outras plantas aqui, que ficaram até na coleção, beleza? Beleza? Galera, isso era um ponto, outra coisa, é, mostrei pra vocês algumas aclândes, e tem muita aclândia abrindo aqui hoje, só hoje tem quatro aclândes que estão em abertura, processo de abertura, então, ó, aqui atrás mesmo, vou vir aqui, cadê você? Aqui, ó, aqui, tem uma aclândia abrindo, quando a aclândia abre, ela faz como? Ela abre, joga pra trás, joga as pétalas pra frente, pra depois voltar e armar, então ela tá nesse processo de jogar a pétala pra frente, tá vendo? Bem ali, então eu não vou mostrar, porque essa planta vai ficar muito legal, eu queria passar pra vocês, já mostrei um pouco dos seedlings aqui pra vocês, lá atrás também, tudo seedlings, enfim, falei sobre madeira, mostrei aqui, resultado de plantas que a gente tem, né, que tem saído excelentes plantas, galera, eu tenho seedlings de essas plantas irmãs, se você tiver interesse, você tem que me chamar no WhatsApp, beleza? É, o que mais? Eu tinha falado, falei da organização, que eu continuei, falei dos tocos, bota isso na sua cabeça, não fica tentando só adquirir aquele material e às vezes tá dando muito trabalho pra você, né? Galera, hoje no Instagram, eu mostrei um novo projeto que eu tô fazendo parte, né, que é Prestance, é um novo projeto, é, já tem um Instagram, então se você pode acompanhar, é, vem muita novidade por aí, uma coisa inédita, vai afetar também o mundo das orquídeas, é um projeto que tem eu, tem um outro colega, então é bem legal, é, uma marca de vestuário, né, que tem uma proposta muito, muito, muito legal, e quem sabe aí, no futuro, vocês vão ver direto aqui nos vídeos, porque o uniforme do Diário das Orquídeas vai passar a ser Prestance, então acompanha isso daí, vai lá no Instagram, siga o arroba prestance.anchieta, que você vai entender muito bem o que eu tô falando, tá? É mais uma novidade que eu trago pra vocês, inspirado no mundo das orquídeas, mostrando como que as orquídeas estão mudando muita coisa. Galera, é isso, já mostrei, tô mostrando direto essa planta aqui, a galera tá gostando, joguei foto dela hoje no Instagram, a galera curtiu demais, essa é uma planta muito boa, enfim, era isso que eu tava querendo falar pra vocês hoje, esse foi o bate-papo nosso, hoje foi um vídeo mais light aí, mais de conversas mesmo, e amanhã a gente vai voltar com mais um grande vídeo, aqui tem uma baciazinha onde a gente coloca os produtos ali, cuida das plantas, a nossa mesa, enfim, tá tudo aí, pra gente estar sempre trabalhando aqui, mostrando muito conteúdo pra vocês. Última coisa que eu vou mostrar é que eu botei mais uma, passei um outro arame aqui, ó, e coloquei só minhas enciclas da coleção aqui, então tá ficando ainda mais organizado, beleza? Pessoal, era isso que eu tava querendo falar com vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, Deus abençoe sempre você e sua família, tchau, valeu!